Nicole, estamos aqui na 15ª ADP, onde a equipe da RP28 prendeu um traficante com várias poções de cocaína na 19 da Selândia Norte. Sargento Fagno, como é que foi toda a ação da prisão desse traficante aí? Durante o patrulhamento lá na 19 da Selândia Norte, para coibir a questão do tráfico de drogas, nós avistamos dois indivíduos aí conversando e um deles passou um papelote para o outro. No momento que nós chegamos perto, cada um deles foram para um lado, conseguimos fazer a abordagem, com um deles foi encontrada uma quantidade de drogas. No particular, nós conversamos com ele, ele confirmou que tinha acabado de pegar a droga com outro rapaz, ia passar o dinheiro para ele. E além da droga, também foi encontrada uma quantidade de dinheiro com esse traficante, né? Exatamente, ele já é um traficante da área conhecida, estava com dinheiro e tinha acabado de passar a droga para o usuário. E o traficante tem diversas passagens pela polícia, né Sargento? Exatamente, já conhecido da equipe aqui, do policiamento do oitavo e mais uma vez ele rodou.